O que é isso? O novo Power Ranger Eu sou o passadeiro deles J-Saw, não pode contra o Ranger verde Como vai lidar contra o Dragonzol? Pode superar, eu sou bem mais forte Você não vai quebrar minha espada Então não entende, mas eu perdi E a maldição quebrou na minha mente Agora estou de volta Mas o Power Ranger não posso ser Os poderes do Verde Vieram a desaparecer Mas vejam a luz branca E o Zordon me convoca Agora o Ranger branco Então é hora de voltar Go! Go! Power Ranger Forte a dor do Malfador vai ser Go! Go! Power Ranger Para proteger agora e sem ver Go! Go! Power Ranger Eu sou o Tommy Oliver Agora estou mais forte Minha espada Saba grita Lord Zed E na paz, resumida idade Mas não vai se depender de mim E tu enquanto as podias na sala de comando Mas esse não será o nosso ver Pois eu sei que o Zó não tem um grande plano Com esse cristal Poder mais forte que existiu Agora sou o Ranger vermelho Enquanto império, máquina e diva tor Mas fã em tudo é meu mega-zó Estou na nova missão, contigo os Rangers guerrer Eternamente vermelho Se passou, agora sou um doutor Nessa escola apenas sou o professor Esses poderes estão agindo em vocês Pois vocês são os Dino Rangers O Zó estava morto, mas o Dax não me deteu Que combina com o meu fator Essa Dino Pedra que me escolheu Então o Zó Dax, você vai sentir dor Vai conhecer a ira do Ranger Predor Não consegue esse cajado porque sabe que vai apanhar Mas a força chefe que é o Dome é a ira de buscar Não tô no contra, meu meu dobro Nunca deixarei de proteger a terra Tiro que eu vou, força do Tô E matando o mesmo golpe com a Dino Pedra Um 5, 1 se feche Mas nunca deixei de proteger Na batalha lendária Retorno como Ranger Verde Não pode me derrotar Força ou força é fraca Sem um Malfador Messi Não sei uma cópia barata O verdadeiro Tommy Oliver A face ranger Sempre ranger Go Power Rangers Plantador do batador vai ser Go Go Power Rangers Para proteger a bola e se ver Go Go Power Rangers Eu sou o Tommy Oliver Fega o sol Foda o dragão Rage a seal Dino o cantão E manda o tubo É hora de matar Jesus Go Power Rangers A foda E para proteger a bola Duarte animada E durante um filme Visção Abon Joga A CIDADE NO BRASIL